Música Ela virou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a bolteirinha virou fã Movimento na mola da rã 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 Um episódio que nunca vai ser lançado um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que tomou a pinta de mim B.J. John William Agora o nosso pau, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, a filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor, beijo, não ser na vida inteira Vai ser amor, beijo, não ser na vida inteira Vai ser amor, beijo, não ser na vida inteira Vai ser amor, beijo, não ser na vida inteira Só tem saudade de mim, eu tenho uma coisa do que eu fiz e eu me dar Você vai ter sempre que eu lutei pra te deitar, quero ao meu lado, eu sei Minha fama é boa, eu vou me chamar de beijo safado, mas Eu não quero mais, é verdade, é verdade, é fato Tô nem aí pra roler, só nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e prender É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de... AJ, Trump, Vivian Essa bebê provoca muita fé na luz Eu só me pesquisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Me vem sentando Gostou, sentou, pai Me vem jogando De lá Me vem pesquisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Gostou, sentou, pai Me vem jogando De lá Se eu peguei Eita Uma metrana dos bairros Só modelzão